salve salve galera aqui é o house e bem vindos a mais um vídeo de feed e grow fish galera bora jogar bora lá galera mais um videozinho aqui de feed e grow fish certo a gente vai jogar hoje com um dos bichos novos que foram adicionados aqui é um bicho que eu acho que vocês gostam vocês gostam tomara que vocês gostem certo mas antes tem que pegar né mano tem que pegar o dinheiro aqui senão não consigo fazer preciso de cinquentão para pegar o bicho certo então vamos dar aquela farmada esperta aqui a peca o bilbus bilbão da galera né esse cinquentão aí que já era mano tomara que vou tentar conseguir mais porque esse bicho aqui ele é meio bobo e eu acho que é perigoso a gente morrer fácil tá ligado eu não quero eu quero pegar tudo de novo com o bilbo não é bicho é fácil pronto galera já tô aqui com cem moedas certo precisava de cinquenta peguei cem logo para acumular vamos lá vamos trocar de bicho e o bicho que nós vai jogar hoje galera olha que que tem aqui ó o golfinho o golfinho é sessenta não ter que segurar eu tenho vou conseguir fazer vinte golfinho vamos lá de do esse é foca, caramba. Cadê? Cadê? Eu quero comer. Que que eu chamo isso aqui? Que que eu faço com isso aqui? Que que é pra chamar isso aqui? É pra encantar as meninas, eu boto cor de rosa aqui. Venha, venha. Meu Deus, não consigo pegar nada. Aí. Esse barulho, agora eles colocaram esse barulho pra você identificar quando você mata o bicho, vai fazer esse sabe? Adoro essas aqui. Vai meu filho. Ué, eu não como sem, ué, eu não como sem sem mastigar isso aqui não? Caramba. Ai. Ô Deus. Ih, corre. Corre. Corre pra longe. Nossa, o golfe é muito fraco, velho. O golfe é mais fraco que a piranha, velho. meu amigo. Pega aí. Aí. Quando fez esse barulho de maçã, é porque comeu. É porque matou o bicho. É ó, agora tá matando de primeira. acho que é isso. Não sei se é. O barulho só faz na primeira mordida. Não é na primeira, faz uma determinada mordida lá. Ah, acho que vai quando mata. Depois que faz esse barulho, ele para de se mexer o bicho. Então, só pode ser isso. Venha, 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 venha todos ver o golfe, o golfe. Ah, tem que respirar. Golfe é mamífero, é um mamador. Vamos ver se a gente pega essa, essa, esse bicho aqui. Ah, o atum. O famoso atum, velho. Morde, 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 morde. Hum. Adoro pizza de atum. Quem gosta de pizza de atum aí, galera, gita aí no comentário aí. Qual é a pizza preferida de vocês? Não é de atum não, mas eu gosto de atum. Ah, meu amigo. Uh, o que que é isso aqui? É um tutu? O varão? Ele é meio morto, né? Nossa, mas ele tá do lado do pai dele. Tô fora, mano. Tá do lado do tutu master blaster. Pra passar pro outro lado, velho. Caramba, onde que tá os lugares aqui? Tem um oceano, mas não é o Great Oceano, tá ligado? O Great Oceano é aquele grandão que tem os bichos pré-históricos. Esse aqui é aquele oceano antigo, sabe? Não é tão legal isso aqui. Agora, eu queria saber o que que isso aqui faz. O que que isso aqui faz? Eu não sei. Vocês sabem o que que faz isso aqui? Me digam aí nos comentários aí se vocês sabem. Me chamam os amigos? Porra, mano, não come ninguém, velho. Meu Deus. Olha, os bichos estão aí dando sopa aí, mano. Meu Deus. Vamos lá, então. Vamos ter que morder. Caraca, golfinho ruim de comer, velho. Olha. O bicho tá na cara dele e ele não consegue morder. E... E... Agora ele tá comendo. Ah, agora começou. Nossa, que demora. Os bichos estão aqui ainda. Esses bichos são feitos para serem comidos. Os bichos, os bichos, os bichos, né? Na verdade, eu não sei. É, eles tem a memória curta, né? Que aí eles não guarda, não consegue nem sentir a tristeza de perder o parente, porque eles esquecem do parente, né? Acho que é assim, ó. Tipo, com um peixe aqui, ó. O peixe como tem memória curta, aí esse peixe aqui nem consegue, já se esqueceu, ó. 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 Tomou um mordido e morreu. Ah, os outros já, os outros peixes já esqueceu, já, que ele, que era, é parente deles, tá ligado? É isso. Peixes são assim. Eu sei que eu sou um eco de doping. Oh, oh, calma aí, calma aí que o pau tá quebrando aqui em cima. Deixa eu vim aqui, no meião aí. Oh! Pulei, fiz meu, meu marabares. Certo? Ó, peixe espada tá ali. Eu não quero papo, amigo. Ué. Aqui, ó. Comer esses caranguejos aqui, ó. Vamo lá. É o que tem, né, velho? É o que tem. Deixa, deixa um pouquinho de carne. Os caranguejos tem memória curtíssima lá. Acabei de matar eles, eles tão pensando que tão dando comida pra eles. Eles já vieram comer, mas era um irmão deles, tá vendo? Os caranguejos tá comprovado que tem memória curta. Ah, eles querem comer os próprios amigos. Acabou de matar. O peixe tem memória curta, velho. Nunca seja um amigo de um peixe, velho. Peixe não tem memória boa, vai te esquecer rapidinho. Tá que aguento? Aguento nada. Level 2. Ó, os peixes de espada. Peixe de espada dá uma agulhada, dói, velho. Agulhada doída, velho. Aqui é outro peixe. Ah, é outro peixe. Outros pinguinhos. Pinguinhos não, golfinho. Eu sempre confundo golfinho com pinguinho, galera. Eu não sei qual que é o meu problema. Eu sei que eu vou comer uma cobra lacraia. Vamos comer, vamos comer, meus amigos, meus irmãos. Dá um pedacinho aí, mano. Eu que cacei pra nós. Vamos lá, vamos lá. A gangue dos golfinhos. Ih, não, eles não me seguem. Tá bom, então eu sigo isso. A gangue dos golfinhos. Puchicel, bicho. Boinha. Vai, mano. Caraca, mano. Mas é muito besta esse bicho, velho. Ele não consegue comer nada, velho. Oi. Olha ali quem tá ali. É o Duck Lost. Duck Lost. É um dos bichos pré-históricos desse game. Cara, esse jogo aqui, galera, ele tá recebendo atualizações muito devagar, tá? Sei que vocês gostam bastante desse jogo aqui, mas ele tá bem devagar mesmo, certo? Sempre que tiver novidade, eu vou trazer, mas os caras estão meio que... Na verdade, é essa. Os caras estão meio que abandonando o jogo, sabe? Porque eles já adicionaram 300 bichos. Parece que não. Parece que não. Você tem a ideia, sim. Parece que eles estão refazendo o jogo, na verdade. Não é abandonando. Eu falei errado. A impressão que eu tenho é que eles estão refazendo o game, sabe? Eles estão tipo meio... Uou! Caraca, mano. Bichão bolado. Mas ninguém brilha com o Dolphin. Por quê? Porque eu sou o Echo The Dolphin. Uuuuh, eu sou o Echo The Dolphin. Vou dar um rasante aqui. Oh! Ho, 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 ho! Garota! Nha, nha, nha. Esse é outro tubarão. Nha, nha. Certo? Então, os caras estão refazendo o jogo, mas eu acho que eles estão preparando uma grande atualização, galera. Então, fiquem aguarda aí que a gente vai ter uma grande surpresa do nada, sabe? Vai sair do nada. Calma aí, calma aí, bico. Calma aí, bico. Estão me comendo aquelas frutinhas, mano. Calma aí. Precisa me espetar, não. É isso aí. Outra coisa, galera. Não sei se... Eu não sei que... Eu acho que não, mas eu acho que ainda vai sair ainda o vídeo. A gente vai jogar Subnautica de novo, galera. Ah, Ro, vai fazer outra temporada de Subnautica? Não. Na verdade, eu vou trazer o Subnautica em live, tá? Pra quem não sabe, a gente faz live todo dia lá na Twitch. Vou trazer o Subnautica em live pra gente tentar pegar todas as conquistas. Que quando eu fiz as outras séries do Subnautica, não tinha conquistas, né? Não tinha. E agora eu vou fazer... Eu vou tentar pegar todas elas. São 17 no total. Vou tentar pegar em live. E vou trazer os vídeos aqui. Então, no momento que você ver esse vídeo aqui, fique esperto. É que vai sair vídeos de Subnautica novo. E sobre as atualizações do Below Zero também. Que tem algumas coisas novas lá que eu vou trazer pra vocês. Certo? E é isso. Bom, aqui estamos com o golfinho. Não tem muito o que fazer. Ele não é o que eu esperava. Eu esperava que ele fosse mais legal de jogar. Ele é meio bobo. Ele é meio bobo, né? O Doping. O Doping. O Doping. Não é predador tão da hora assim de jogar, né? Certo? Eu acho que fazer ele grande também não vai ser tão legal. Beleza? Ahn... Vamos tentar pegar uns tubarão aqui, ó. Aqui é a área dos tubarões, mano. Vamos tentar enfrentar uns tubarão aqui. Ó, tem outros Doping. Vem cá. Vem cá. Vamos enfrentar esse cara aqui, ó. Vamos enfrentar esse cara aqui, ó. Vamos enfrentar esse cara aqui, ó. Ele tá dando 9 e ele tá dando 7 de dano. Mas ele dá um monte de dano seguido. Meu amigo! Me ajudem. Me ajudem, seus malditos. Nossa! Não aguenta nada. Golfinho é fracote, velho. Fracote demais, galera. Fracote demais, velho. Eu não sei porque que os caras colocam esse bicho aqui. Eu quero grandes predadores, velho. Eu quero os predadores mais loucos que tem, sabe? Na época do Mosaçal tava legal, mano. Mas os caras colocam o golfinho, mano. Golfinho não faz nada, mano. Golfinho é amigo da molecada. Olha lá, olha lá, olha lá. Que? Que isso? Hipnotiza o bicho? É isso? Caraca, que doido. Ele tem um raio congelador. Um raio paralisante, olha lá. Ele tem um raio congelante, velho. Olha lá. É isso aí mesmo. Ele tem um raio que congela, cara. Que legal. E aí você vai lá e picota o bicho. Nossa! É uma canção de Niná. Caraca, deixa eu ver se hipnotizo mais um bicho aqui. Não, esse daí não. Esse daí é forte. Deixa eu ver se consigo hipnotizar o bicho aqui, ó. Ai. Parece um barulho de motorzinho de... Motorzinho de dentista, né? Ai, ele não paralisa não, velho. Não paralisa o tubarão não. O tubarão é mais um bicho, velho. Tá paralisa o tubarão não, velho. Ah, galera. Bom, é isso aí. A gente perdeu o bicho, certo? Ele é 60 de doletas pra conseguir jogar com ele. Não dá. Vou pegar aqui esse tubarãozinho só pra finalizar. É isso aí, certo? A gente vai finalizar o vídeo por aqui. Completando. O último bicho que faltava era esse. Beleza? Eu demorei um pouquinho mais pra ver se eles adicionavam mais coisa. Mas não adicionaram nada. É pra fechar a lista aí de todos os bichos. Se você quiser acompanha pela playlist, galera. Tem todos os gameplay com todos os bichos. Deixando eles grandes. Mostrando a evolução do game desde o começo, certo? E é legal, é legal. Tem todos os bichos registrados. Eu cataloguei todos os bichos do FeedGrowfish. Tô esperando novidades, beleza? Lembrando que tem live de Subnautica acontecendo talvez nesse exato momento lá na Twitch. Dá uma passada lá. Pra você ver como é que vai ser a gravação da próxima série da Subnautica, beleza? E é nóis, galera. Deixa aquele like, dá aquela machadada encantada no like. Se inscreve no canal. Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu. Valeu! Que horrível.